Oha, 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 oh E se é o amor, a gente pensa que isso tudo forte, ei, só de azar, e se é o amor, ouvir uma linda canção e só para relembrar, que com você mulher, Moema, com você mulher, bate na palma da mão, vem, vem, vem. Oa oa, oa oa, oa oa, oa oa, oa oa oa, oa oa theu, oa 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 oa, oa oa theu, E o seu posto é imenso e não, o vento assopra e se estiga a emoção, Vem, vem, vem te tentar Alma frescer, viver é sonhar Oh, 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 oh E o seu rosto da imensidão O vento assobra e sentiga a emoção Vaga pelo ar Vem, vem Vem Vem, vem Vem despertar Ao aflorecer Vem, vem Vem, vem